Oi pessoal, como deputada federal não posso deixar de me manifestar sobre mais um vídeo que Bolsonaro postou nas suas redes. Agora ao lado de Michele Bolsonaro e da embaixadora fake falsa da Venezuela. Postou um vídeo pedindo desculpas às meninas de São Sebastião. E diz no vídeo que sabia, à época foi informado depois, que era uma casa de abrigo social e que fazia trabalhos sociais. Ora, se ele sabia disso, por que ele insinuou no programa em que ele deu entrevista, de novo, a situação das meninas da Venezuela? Por que ele falou daquele jeito? Ele tem que explicar direitinho essa história. Ele queria atingir a Venezuela e não teve nenhum limite de expor novamente as meninas que estavam ali. É lamentável que isso aconteça. Ele é um presidente da república, ele precisa ter responsabilidade sobre suas falas e sobre seus atos. Eu espero mesmo que o Ministério Público tome as providências devidas diante das inúmeras manifestações que foram mandadas a ele.